Porque essa aqui é pra você, a gente fez uma reportagem pra você, é pra você comentar, é uma tese nossa pra você comentar, olha só. O comentarista deste programa é essa coisa fofa chamada Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, eu queria... E essa reportagem aqui é pra você, Caio, pra você comentar, vê se você concorda. Vamos olhar o jeito que o São Paulo joga. Lucas, toca! Lucas, escapou bem à frente, hein? Linda finta! Carregou o Lucas! Outro corte! Toc, toc, chute de um volante. Recuou, chegou batendo, a bola desviou, foi pra fora. Toca, toca, toca. O Caçapa já tinha impedimento do Dagoberto, marcou a arbitragem. Toca, toca, chute de um volante, Carlinhos Paraíba. Carlinhos Paraíba, que chute, que chute perigoso. Contra-ataque, arrancada do Carlinhos Paraíba. Olha o Carlinhos Paraíba, arrancada pelo... Parece a Marta, né, quando vem correndo, olha lá. Ninguém na área, ele puxa pra direita, ninguém na área, ele cava a pênalti, porque não tem ninguém ali. Elton Felipe, só tiro de meta pro Havaí a ponta-arbitragem. Querido Caio, o São Paulo tem jogadores que sabem tocar a bola, o São Paulo tem jogadores que carregam bem a bola, só que não tem centro-avante, não tem ninguém pra arrematar a jogada. Tomou a bola do Juan. O que parece é que o São Paulo tá jogando como se o Luiz Fabiano tivesse ali na área já. O Havaí tem centro-avante. É dele! Chama-se William, e ele meteu a bola pra dentro, 1x0 Havaí. E tocou pro fundo da rede. Nada como uma boa bola parada. Senhor Cícero, que é meia, meteu a cabeça na bola, 1x1. E o São Paulo só virou o jogo porque Cícero resolveu ocupar aquele espaço vazio ali na área. Ele deveria estar armando a jogada, mas não. Olha ele ali entre os zagueiros, sendo centro-avante, fazendo o que o São Paulo precisava. Cícero, posição legal, invadiu, vai marcar, tocou! O Cícero teve calma, teve categoria pra definir o lance. Ameaçou o goleiro, Felipe se esparra a mão no chão. 2x1, vitória do São Paulo de virada. Agora a gente conversa com o Caio Ribeiro sobre essa tese. Obrigado, Thiago Life. Caio Ribeiro. Você sabe que eu fico nervoso quando você fala isso, é pra você, eu já acho que vem algum. Não, essa é séria, séria. Não, eu acho que tá certíssimo. O São Paulo não tem uma referência. Essa referência seria o Luiz Fabiano. Então, por isso o São Paulo tem encontrado muito mais dificuldade jogando no Morumbi do que fora de casa. Por quê? Porque quando pega adversários fechadinhos, o São Paulo precisa dessa bola aérea, precisa de alguém trabalhando entre os zagueiros e não tem. O Dagoberto sai muito da área e o Lucas, que é o outro atacante, também saem da área. Por isso que esse esquema, pra fora de casa, e o aproveito do São Paulo é fantástico, se não me engano são 7 em 8 ou 6 em 7 jogos, vitórias, é porque aí você espera o adversário e tem campo pra contra-atacar. Vem dando certo. Então, e tem jogadores que carregam, vai ter Malas, tem Fernandinho, né? Precisa de um cara lá na frente parar. Precisa. A segunda opção, na ausência do Luiz Fabiano, seria o William José. Ou até o próprio Henrique, só que os dois estão na sub-20. É verdade. Então, o São Paulo tá tentando montar de acordo com os jogadores que tentam se posicionar.